Contratar o serviço de um marceneiro envolve um monte de detalhes, desde a escolha do material até o acordo de prazos de entrega do móvel. O que muita gente não imagina é que alguns profissionais mal intencionados podem acabar cobrando a mais por serviços não especificados. Veja algumas dessas enganações. Para o cliente não ser enganado, ao contratar um serviço de marcenaria, deve atentar bastante quanto à especificação dos materiais utilizados. Pergunta que tipo de espessura as caixarias o marceneiro vai usar, qual é o tipo de ferragens que ele vai utilizar. Por exemplo, temos aqui uma madeira de 18 milímetros e aqui de 15 milímetros. Tem diferença quanto à durabilidade e quanto ao custo. Então tem que pedir uma descrição completa, o que ele vai utilizar. Por exemplo, aqui o fundo também, esse material de 6 milímetros é utilizado no fundo da caixaria do móvel. Esse tem revestimento de ambos os lados, que protege contra a umidade e influindo na durabilidade do móvel. Nesse caso aqui, o fundo é uma face só. Tem um custo mais barato, mas durabilidade é outra. Então é importante o cliente pedir no orçamento uma descrição detalhada, minuciosa, para que não seja enganado. Antes de contratar um serviço, é muito importante que o cliente veja como marceneiro que tipo de ferragens que vai ser utilizado. Esse é um exemplo de corrediça. Uma corrediça simples, tem um custo menor, só que durabilidade e funcionamento é muito diferente do que essa corrediça aqui. É uma corrediça telescópica de aço, que tem durabilidade muito maior e funcionamento é muito melhor. Também tem que verificar que tipo de puxador vai ser utilizado. Então ele tem que pedir para que sejam mostradas as amostras, para ele poder estar escolhendo, para que não seja enganado. De repente, o marceneiro falou que vai ser utilizado um puxador de metal, um puxador de qualidade, e quando ele traz móvel pode vir com outro tipo de puxador. É importante ao contratar um serviço de marceneiro, procurar referência dos clientes que já fizeram serviço com esse marceneiro, para que saiba o prazo de entrega e o acabamento também, para que não seja enganado. Porque muitas vezes o marceneiro pede um adiantamento e você não conhece muito bem, ele vai pegar esse adiantamento e depois simplesmente pode sumir e não aparecer nunca mais. Isso é o que acontece muitas vezes. E também com relação ao prazo. Porque muitas vezes o marceneiro promete entregar 15 dias, só que na verdade ele vai entregar 30, 45, até 60 dias. Hoje em dia fala-se muito em ecologia. Então eu acho muito importante, ao contratar um serviço de marcenaria, que o cliente também exija que o material que o profissional está utilizando seja certificado ou não. Porque existe uma certificação chamada FSC, que é uma garantia que a floresta onde foi extraída a madeira, foi extraída de uma forma responsável, causando menor impacto ao meio ambiente. Então exija sempre que seja utilizado material que tenha essa certificação FSC. 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 FSC.